Música Nessa quarta-feira a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico sobre o Zika vírus. Os casos confirmados continuam altos. No último boletim eram 902. Em uma semana o número subiu para 1.300, sendo 212 em mulheres grávidas. A capital já registrou em 2016 mais de 4 mil casos suspeitos. Por causa disso, a Censa intensificou o combate ao mosquito transmissor Aedes aegypti. Quase 5 mil denúncias já foram registradas pelo Disque Saúde que aparece na sua tela. A polícia prendeu um trio suspeito de furtar carros aqui da capital. Os criminosos revendiam os veículos para outros estados. Pelo menos 20 vítimas foram na manhã de hoje à delegacia. Seu Orlando teve dois carros roubados. Cortaram os cadeados, abriram. Como a gente geralmente dão de loja, deixa a chave dentro. Leva a amazá e ele pegou dois carros. Carro que estava na frente. Francisco Magno, Davidson Rodrigues e Mice Elio Farias foram presos por roubar carros de pelo menos 4 concessionárias na cidade. Francisco ia com uma quarta pessoa ao local, fazia todo o estudo do local e agia depois de madrugada. Arrombava os cadeados e furtava os carros das lojas de veículos. Eles roubavam os carros para revender e em alguns casos até clonavam as placas dos veículos para mandar até Roraima. Ao todo, sete veículos foram furtados pelo trio e até agora a polícia recuperou cinco. Mice Elio é companheira de Davidson e ajudava os dois a furtarem os carros. E a polícia ainda investiga novos possíveis integrantes na quadrilha. Mas os furtos não aconteciam apenas em concessionárias. Seu Francisco anunciou o carro em um site na internet, mas não teve sorte. Eu botei a venda na OLX, ele me procurou, a gente marcou lá na rua do Comércio, do Parque 10, ele olhou o meu carro, pediu para ligar o carro e foi embora no carro. Mice Elio e Davidson vão responder por receptação qualificada, associação criminosa e adulteração de sinal. Já Francisco, foragido do Amapá, vai responder por associação criminosa. Em São Gabriel da Cachoeira, interior do Amazonas, uma menina de quatro anos que caiu no rio durante uma viagem de canoa continua desaparecida. Os detalhes com o repórter Bruno Fonseca. É isso mesmo. Uma criança de quatro anos está desaparecida desde o último fim de semana em São Gabriel da Cachoeira, a 852 quilômetros de Manaus. A criança e o tio estavam em uma canoa que virou no Rio Negro. Nem a menina e nem o tio usavam colete salva-vidas. Após o acidente, o tio foi preso pela delegacia do município e autuado por homicídio culposo quando não há intenção de matar por ter sido negligente com a criança. As buscas estão sendo feitas pelo corpo de bombeiros, pelos ribeirinhos e também por práticos do Distrito Sanitário Especial Indígena que viajaram para comunidades próximas ao local do acidente. Bruno Fonseca para o Jornal em Tempo. Nós vamos mostrar para você agora a história de um atleta destaque do atletismo amazonense, Sandro Viana. O velocista corre contra as dificuldades e o tempo para garantir uma vaga nas Olimpíadas deste ano no Rio de Janeiro. Estes pés que caminham solitários pela Vila Olímpica de Manaus são de um velocista amazonense. Ele mesmo, Sandro Viana. O atleta treina forte para alcançar o índice olímpico. Sandro voltou aos treinos essa semana depois de uma lesão. É uma lesão com a musculatura esquelética difícil de trabalhar porque ela é muito responsável por quase todos os movimentos que eu executo no atletismo. Então não dá para fazer quase nada, eu tive que ficar bem em repouso, tive que largar o treino para depois recuperar de novo, para que ela tivesse tempo para se recuperar. Mas foi a melhor coisa que eu fiz e agora eu estou melhor. O menino de Manaus começou tarde na carreira, aos 24 anos, idade avançada para atletas de alto nível. Mas para quem nasceu para ser campeão, isso foi o de menos. Sandro integrou o time do revezamento 4x100 metros rasos que ficou com a medalha de ouro no Panamericano do Rio de Janeiro em 2007. Mas ele quer muito mais. Sandro Viana é um verdadeiro campeão. Aos 39 anos, o amazonense traz na bagagem duas Olimpíadas, Pequim 2008 e Londres 2012. Hoje, ele treina onde tudo começou. Para quem sabe, daqui a 70 dias, possamos ver esta corrida nos Jogos do Rio de Janeiro. Se eu conseguisse, papai do céu, me abençoar, eu vou estar buscando a terceira vaga olímpica depois dos 30 anos. Então, é totalmente fora do padrão, uma coisa totalmente especial na minha, não só na minha vida, mas como a do esporte. O Brasil ainda não sabe quem serão os seus representantes olímpicos nos 100 e 200 metros rasos, nem no revezamento 4x100. As vagas vão ser definidas no próximo mês, em São Paulo, durante o Troféu Brasil. Será a última tentativa do amazonense na busca por um lugar nos Jogos. O futuro do atletismo amazonense, Pedro Gil, também vai tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos. E claro que a inspiração não poderia ser outra. Sandro Viana. O mais que ver o Sandro, assim, acompanhar ele e passar toda a experiência que ele tem de um atleta olímpico, é uma oportunidade ímpar, assim. Porque o Sandro, ele é um cara que tem um histórico muito grande, já passou por várias experiências que eu posso passar na minha vida, entendeu? Então, ter o Sandro por perto, como acompanhado, como se fosse um ancião do esporte, para mim, é uma honra muito grande. Mas Sandro já faz parte das Olimpíadas. Ele foi um dos escolhidos para carregar a tocha olímpica no dia 19 do mês que vem, aqui em Manaus. Eu sei da responsabilidade que é carregar uma tocha olímpica, não apenas um momento de ostentação ou nada parecido. Eu sei da responsabilidade que é trazer o movimento olímpico para a cidade como Manaus, que sempre, e o estado do Amazonas, que sempre incentivaram o esporte de alto rendimento, o esporte olímpico. E eu vejo a satisfação das pessoas, praticamente de alívio de saber que eu sou um dos condutores da tocha, até pela minha história e tudo o que eu fiz, né? Então, vou estar muito feliz. Feliz estamos nós, Sandro, e que esse seu suor de hoje se transforme em lágrimas de alegria amanhã. Melhor, em agosto, no Rio de Janeiro. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Um ótimo feriado para você. Até amanhã às 6h15 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho